É, dado o gráfico, tá aí o gráfico, né? Aí está o gráfico, é incorreto afirmar que, opa, incorreto, muito cuidado, porque a correta é a que tá errada, aí quebra muita gente. Então, vamos lá, o problema é de quê? Função do segundo grau. Esse é o meu problema, função do segundo grau. Ó, técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? A técnica R me diz que função do segundo grau, lembra que função rima com substituição. Mas, nesse caso, é questão teórica, então eu tenho que saber a teoria, literalmente, é uma questão teórica. Aqui está o gráfico, tá? Aí vem comigo, ó. Letra A, eu quero o que é errado, tá bom? Lembra disso, o que é errado. Esse é um gráfico de uma função quadrática. Cara, tá certo, porque o gráfico da função quadrática é uma parábola. Nesse caso, tá certo. Então, ok. Beleza? Não vou nem marcar o V aqui. Ok, tá certo. A errada que é certa, tá? É uma função quadrática que tem coeficiente de x² maior que zero, ó. Ele está dizendo que isso é uma função quadrática que tem o coeficiente de x² maior do que zero. Cara, isso você vai lembrar da carinha, ó. Lembra da carinha? Pra ver. O coeficiente de x², na real, é o A da função, correto? Por isso que eu falei que é a teórica, tá? O coeficiente de x², na real, é o A da função. E quem define aqui é a carinha. Ou está feliz ou está triste, né? Nesse caso, essa daqui está feliz. Então, o A é maior que zero. Logo, ele falou aqui que é maior que zero. Certíssimo. Ok. Só uma questãozinha teórica. Olha, gostosinha. O discriminante dessa função quadrática tem valor menor que zero. Quem é o discriminante? É o delta. Ele falou que o delta é menor que zero. Vamos olhar? Galera, quando o delta é menor que zero, sempre que o delta é menor que zero, numa função de segundo grau, significa que ele não corta o x. Não pode bater no x. E essa função, ela não está batendo no x. Está certíssimo. Então, ok. É menor que zero. Como é que eu vejo se o delta é menor que zero? Pela função, ó. Aqui vai estar. Ela fica assim. Ou fica assim. Quando o delta é maior que zero, tem duas jaíses reais. E quando o delta é igual a zero, tem só uma. Está bom? D. Essa função quadrática tem duas jaíses diferentes. Ai, meu Deus. Isso aí é o que eu quero falar com você. A função quadrática tem duas jaíses diferentes. Mas, Renato, você falou que as jaíses, elas batem no x. Se eu estiver trabalhando com os números reais. Nesse caso, ela tem duas jaíses? Tem. Vai ter duas jaíses diferentes. Porque aqui, quando o delta é menor que zero, eu trabalho com os números complexos. Então, nesse caso, sim. Ok. Pode. Rolou. Não é incorreto dizer isso. Agora, olha aí. O termo independente de x dessa função quadrática é maior que 1. O termo independente de x dessa função quadrática é maior que 1. Quem é o termo independente de x? O termo independente é aquele que está sozinho. E aí, ele falou que é maior do que 1. Maior do que 1, galera. O que acontece? O termo independente é quem está sozinho. E o termo independente, na função do segundo grau, aqui, ax² mais bx mais c. É esse cara. E esse cara, na função do segundo grau, é onde corta o eixo y. Aqui, corta o eixo y no 1. Ele falou que é maior do que 1. E não. Ele é igual a 1. Aqui é igual a 1. Logo, a resposta correta é a letra E, porque é ela que está errada. Ah, porque não é a letra D. Cara, tem duas raízes diferentes. Números complexos. Sempre que as raízes são complexas, são duas diferentes. Tá bom? Beleza? Então, não tem problema quanto a isso. Show de bola? Igual. Por isso que não é incorreto dizer. Vem cá, quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas 8 semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar. Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais, três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, 10 simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, né? Onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito, né? Perdão, em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões, né? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, ó. Baratinho, né? A matemática de padaria, né? Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria, somou tudo, vai dar mais de 900 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso, ó, por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 257,00 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, né? Ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de 900 reais. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí, cada 10 policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo, legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso, beleza? Beleza? Clica aqui, ó, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo juntos. Valeu.